Vem pra cá que eu vou conversar agora com meu querido Alfredo Neto que já vem falando pra gente agora de informações do GAECO. Vai lá meu irmão, é com você. Olá Rude, pensa num reboliço que foi hoje ao setor policial. Campo Grande, Corumbá, Naviraí, Três Lagoas e Hortolândia no interior paulista foram alvos de operação do GAECO. O grupo de ações especiais do Ministério Público de Repressões ao Crime Organizado. Aqui em Três Lagoas foram cumpridos dois mandados de prisão, mas o Ministério Público não informou se esses mandados de prisão foram cumpridos na rua ou no presídio e se as pessoas foram recolhidas. Apenas que foram cumpridos 24 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão em todo o território nacional aonde foi deflagrada essa operação. Aproximadamente 600 quilos de drogas foram apreendidos, pasta base de cocaína, além de maconha e mais de 100 mil reais em dinheiro. O local também da onde houve as apreensões não foi divulgado pelo GAECO, que relatou que contou com o apoio da tropa de choque da Polícia Militar, que veio da capital e ajudou nas cidades aqui do Mato Grosso do Sul e em São Paulo, contou com o apoio do Ministério Público de São Paulo e também com o DEIC, a Polícia Civil de lá. Essa operação decorre de uma apreensão feita alguns meses atrás na BR-262, a qual traficantes estariam armazenando drogas no porta-mala do carro e também com fundos falsos. E essas drogas haviam sido apreendidas pela PRF, drogas que seriam levadas para São Paulo. Essa quadrilha foi descoberta, estava sendo investigada e hoje o GAECO deu o cheque mate fazendo essa operação. O Ministério Público não informou quantas pessoas foram presas. Agora a gente vai ter que esperar uma segunda nota do GAECO sobre a relação do resultado dessa operação feita em Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Rude!